Como me deixei enganar dessa forma? Shang Tsung se envolver em tamanha perversão consentida pelo General Shao. Eles não são quem eu pensei que fossem. Apesar dos meus esforços, nem o homem, nem o Quan Chi são quem deveriam ser. Eles não são sua responsabilidade. São exoterranos. Mas fui eu que projetei o destino deles, junto com o de todos os outros seres, na alvorada da história. Você criou os reinos? Ah, você está delirando o semideus? Eu já não passo de um semideus. Mas eras atrás, eu fui mais poderoso que todos os deuses ancestrais. Eu era um Titã, o Guardião do Tempo. Este é Geras. Vossa Majestade. Vossas Alteças. Geras é o Guardião da Ampulheta, um objeto celestial para além dos reinos. É a Ampulheta que regula o tempo e o destino. Quando eu empunhava seu poder, cabia a mim criar toda a existência. Foi o que fiz quando reiniciei a história. Reiniciou? Esta linha do tempo foi precedida por bilhões de outras. Embora seja a primeira criada por Liu Kang, as outras foram criadas pela predecessora dele. Krônica era obcecada com a equalização do bem e do mal. Quando uma linha do tempo se afastava demais da outra linha, ela cessava o fluxo e reiniciava a história. Manipulava as vidas e eventos para tentar alcançar o equilíbrio áureo novamente. Em linhas do tempo anteriores, Krônica deu a Shang Tsung e Quan Chi domínio sobre Vis Magias. Shao não era general, mas um governante tirânico, sedento por conquista. Você, Sindel, era sua esposa implacável, capaz de tudo para preservar seu privilégio. Quando tomei a Ampulheta de Krônica, eu jurei que faria melhor. E nesta linha do tempo, os feiticeiros não ganhariam poderes sombrios. Shao seria seu fiel seguidor e você governaria a Exoterra com firmeza e justiça. Mas alguém interferiu na criação de Liu Kang. Shao, Shang Tsung e Quan Chi foram manipulados por uma entidade desconhecida para se tornarem vilões como eram nas antigas linhas do tempo. Por onde começo? Devo me ajoelhar ao meu Criador? Espera ser venerado? Não, Vossa Majestade. Meu papel anterior me foi imposto pelas circunstâncias. Eu não sou o Divino. Você tinha poder sobre toda a criação, mas desistiu dele. Porque isso enlouqueceu Krônica. Eu sabia que não me sairia melhor se ficasse com ele. Você, como ousa conspirar contra a Exoterra? Nada contra a Exoterra, mas contra seu governo inébito. Tua obediência a ele nos transforma em vassalos. Então aprova esses horrores inenarráveis. Mente para mim sobre as ameaças. Graças a você, há sangue do plano terreno em minhas mãos. Sangue esse, derramado sem causa ou provocação. Não se mova. Imperatriz, todos para trás. O que é que é? O amuleto de Shinnok, uma arma de poder aterrorizante. Não deveria existir, pois seu dono perdeu o poder como Liu Kang quis. Mais uma prova de interferência externa. Chega de baboseiras. Ajoelhem-se. A Exoterra terá um novo imperador. Largue o amuleto. Este terror não é controlável. Acha que eu iria batalhar sem treinar com minhas armas? E sou mais que preparado. Então o General Shao lançou-se a sorte com inimigos da Exoterra contra mim. Mas que tolice se aliar a demônios sanguizugas. Fight! Oh, informação disso... Não existe um lugar.되는 minhas armas são canais. Deseja o enlufar é um esforço inútil. Vou Até ali. Tchau! Você não supera as monstruosidades do Shang Tsung. Tânia e suas filhas, elas não morreram, mas estão presas no amuleto. Ainda dá pra salvá-las. Detenham eles! Em nada me surpreende você participar da traição de Shao. Saiba que isso lhe custará a vida. Ele salvou minha vida várias vezes. Sacrificá-la a serviço dele seria uma honra. Fight! 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 A traição de Shao não reduz em nada a sua culpa. Você irá. A traição de Shao não reduz em nada. A traição de Shao não reduz em nada. A traição de Shao não reduz em nada. Sua traição é a que mais me dói. Eu o via como um filho. Eu a superei, Imperatriz. Shang Tsung me mostrou que só estou usando uma fração do meu poder. Para explorá-lo, eu não posso ficar preso aos seus limites. Fight! A traição de Shao não reduz em nada. A traição de Shao não reduz em nada. Shang Tsung me ensinou mais do que imagina. Está na hora de me mostrar. A traição de Shao não reduz em nada. A traição de Shao não reduz em nada. Você está morto pra mim. Eu me lembro do garoto frágil e doente que você era. Como seu pai lutou pra vencer suas enfermidades. Agora você o retribui cuspindo em seus ideais. Sua revolta destrói tudo que ele mais valorizava. Sua revolta destrói tudo. Você abandonou a mim e ao Império. O nome da sua família ficará manchado para sempre. Sua revolta destrói tudo. Sua revolta destrói tudo. Sua revolta destrói tudo. Está dispensado, general. O amuleto, Vossa Majestade. Odeio interromper, mas temos que agir pra salvar o plano terreno. Esse é o comando do meu Criador? Não, Majestade. É um pedido de um amigo. Nós estamos prontos. E o saca-almas? Mantenha funcionando. Nós vamos encontrar um uso para as almas coletadas. Mantenha funcionando. Mantenha funcionando. Mantenha funcionando. Tchau, tchau. Vão baixar as armas. Se mandarem? Não. Esses são os tenentes mais leais do general. Temos que neutralizá-los. Se quisermos desligar o saca-almas. É isso mesmo. Vamos nos separar. Atrás de mim, princesa. Não. Lutaremos juntas. Não. Lutaremos juntas. Minhas costelas. Devo ter quebrado. Me ajuda aqui. Lom, Tânia. Deite-se. Dessa vez, eu te protejo. Nós somos Nurnak. É inútil resistir a nós. Chegue mais perto e sentirá a ponta das minhas lâminas. Nós somos muitos. Você é só uma. Suas almas se tornarem parte da nossa coalizão. Fight! Oh, baby. Oh. Oh, baby. Oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não terá nada de mim, Ermac. Incrível, Milena. Em outra vida, você pode ter sido um gade. Eu prefiro esta, querida Tânia. Temos que ir. De pressa. Milena, espere. Vai. Pai, é você mesmo? Sim, Milena. De corpo foi criado com as almas da Floresta Viva. A minha era uma delas. Seu ataque quebrou o feitiço que nos une. Agora eu estou no controle. Pai. Você é um gade, mas não é Limei. Eu a substituí após sua morte, Vossa Majestade. Ela deixou a ordem em vez de aceitar a punição. Punição? Ela não teve culpa. Uma discussão para outra hora, vai. Temos que ir. Jarrot? Jarrot? Sim, Del. Sou eu. Ah, como senti sua falta. Saudações, Gerald. Liu Kang, meu amigo. Que prazer vê-lo. É bom ter você de volta. Mais uma vez nos encontramos em circunstâncias desafiadoras. E novamente vamos prevalecer. Como sempre, Sim, Del. Estou sob seu comando. Como é que eles não sabem que os saca-almas estão desativados? Estamos nas profundezas da montanha. Daqueles não tem como saber. Veja os conspiradores. Uma história que não deveríamos estar repetindo. Temos que pegar a coroa. Sem ela, ele não vai criar mais guerreiros. Teremos mais chances se conseguirmos cercá-los. Vou distraí-los enquanto vocês assumem suas posições. Confiem em mim, mãe. Temos que pegar a coroa. Jansun. Princesa Milena? Trago notícias da Exoterra. Sim, Del foi deposta. General Shao está no poder. Ainda assim, você está livre. É claro, o general precisava de alguém de dentro. E eu o ajudei. A herdeira do trono decidiu cedê-lo sem lutar. É um fardo que eu nunca quis. O reino está melhor nas mãos do general... Digo, do imperador Shao. Uma perspectiva madura? A Exoterra se beneficia da sua sabedoria. Sim, Shang Tsung. Tem razão. Mas não da maneira que você imagina. Aposta ousada, princesa. Uma impressionante mostra de astúcia. Quem diria que ela seria capaz? Vocês estão entre os que duvidavam. Então logo estarão entre os mortos. Fight. O que eu queroages? Amém. Como suspeitei, as capacidades dela são limitadas. Como suspeitei, as capacidades dela são limitadas. Não espere com paixão. 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 Saia! Sua fraqueza está evidente. Logo eu vou acabar com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A sua tenacidade é admirável, até nossos últimos suspiros. Enquanto o sangue correr por nossas veias, nós não estaremos vencidos. Esses nobres sentimentos, que no fim pouco importam. Nenhum de vocês sairá daqui vivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É tão triste ver uma criança perder a mãe. Se a minha mãe morrer, ela não será a única cindel a perecer. Fight! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A luta só acaba quando eu arrancar o seu coração. Tchau, tchau. 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 Ao menos, tivemos algumas horas. Elas serão um tesouro. Mãe. Mãe. Você agora é Imperatriz. Seja justa. Eu vou, mãe. O pai e a Kitana me ajudarão. Mãe. É claro. Pai, o que você fez? Eu coletei a alma da sua mãe. Ela está dentro de mim. Sam me salva. Pessoal, rápido! Temos que ir embora. Mãe. 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 Gente, entre os reinos é preciso um portal, não é? Mais de um. Ele com certeza precisará de um nexo de portais. Deve estar perto. Basta segui-los que vamos encontrar. De acordo. Mas antes, temos que esperar Raiden e Kung Lao chegarem. Os Lin Kuei não nos ajudarem é imperdoável. Bi Han os corrompeu totalmente. Quando esta crise acabar, nós lidaremos com isso. Esta é apenas a primeira batalha de uma guerra maior. O titã Shang Tsung se preparou por toda a linha do tempo para isso. Não somos páreo para ele. Minha contraparte disse que a batalha rasgou o tecido do tempo, criando assim duas linhas. Mas como sabemos que não rasgou ainda mais? Se há duas linhas do tempo, não haveria outras? No que você está pensando, Feiticeiro? Você disse que não temos força, mas podemos conseguir em outras linhas. E como faremos isso? Reunindo aliados de outras linhas do tempo. Outros titãs criando um exército esmagador. Se eles existirem, não temos prova nenhuma disso. Temos uma batalha já diante de nós. Não vamos apostar nossa sobrevivência em conjecturas. Se Liu Kang tiver razão, a batalha iminente já está perdida. Pode ser tudo o que resta. Yurus, o que acha? É possível. Mas como eu sou só o protetor da ampulheta, a busca exige poderes além dos meus. Só pode ser feita pelo guardião do tempo. E eu não tenho mais esse poder. Talvez você possa recuperá-lo. O quê? O que quer dizer? Quando você cedeu o controle da ampulheta, eu me preocupei que um dia você voltasse a precisar dela. Portanto, em vez de deixar seu poder se dissipar, eu o coletei. E o guardei em segurança até hoje. Por que você nunca me disse isso? Porque o processo de restauração do seu poder deve ser irreversível. Você não poderá voltar a proteger o plano terreno, como tanto gosta. Isso seria impossível. E você não queria que eu ficasse tentado a me sacrificar, a menos que fosse absolutamente necessário. Correto. Obrigado, Yurus. Você nos salvou com a sua sabedoria. Agora, onde você guardou o meu poder? Precisamos recuperá-lo. Está no Templo do Fogo, guardado no Jaguar de Jade que lhe foi dado pelo Grande Kung Lao. Sim, Yurus? Liu Kang provou que é mais resiliente do que antevíamos. Ele e os colegas escaparam da fortaleza. Esqueça os outros. Encontre Liu Kang. Apenas ele é uma ameaça. Não poderia ter escolhido o receptáculo melhor para o meu poder, Yurus. Sempre valorizei o presente do Grande Kung Lao. Isso me lembra sua natureza meticulosa e seu coração generoso. Quando recuperarmos o Jaguar de Jade, podemos prosseguir até a Ambulhita. Lá, nós transferiremos o poder temporal armazenado nele para você. Agora me ocorre que, o tempo todo, você teve acesso irrestrito ao poder no seu interior. Você poderia usá-lo, ser o guardião do tempo, mas não fez isso. Por quê? Porque eu confio na sua visão para essa nova era. E me contento em ser o protetor dela. Obrigado, Yurus. Agora, este processo que você propõe, tem certeza que vai restaurar o meu poder? Tanto quanto é possível ter certeza de algo que nunca foi testado. Mesmo que tenhamos sucesso, não é garantia de que encontrará outras linhas do tempo ou aliados. Pode ser que não existam. Eu torço para que isso não seja em vão. Podeio deixar os outros para trás. Seus campeões reforçarão a resistência contra o exército do dragão. Será a maior de todas as batalhas. Que os deuses ancestrais os protejam. Muito bem! A CIDADE NO BRASIL Essa magia é incrível Não é feitiçaria, é tecnologia Seja o que for, sabemos o que deve ser feito Os portais e o exército do dragão devem ser destruídos Scorpion, você tem um plano? Temos que dividir nossas forças Vocês, Shang Tsung e Quan Chi usarão magia para atacar os portais Enquanto isso, Kenshi e Jared vão eliminar o exército do dragão O resto vai atacar nossos sócios sombrios Se forem derrotados, com sorte os guerreiros dragões ficarão desorganizados Que astúcia estratégica Verdade, eu mesmo não teria pensado em uma melhor Chega de adulação barata Se quer confiança, nos dê ações, não palavras Chegou a hora Nosso veneno vai se espalhar Será o fim de todas as coisas Armas 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 O que é isso? O que é isso? Quan Chi, venha comigo. Eu, neste caso, não estou nada contente pela traição. Eu também sinto essa ira. Posso sugerir canalizarmos essa fúria e assim obliterarmos os lacaios do meu sósia maldito. Fight! Eu sei... Ah! 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 Eficazio! Mas insuficiente! Você não vai me impedir! Ah! 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 Ahun! Ah! Esqueceğim! Ah! Este par não vai mais nos incomodar. Há mais coisas que exigem nossa atenção. Pega! Sejam bem-vindos, feiticeiros. Sou só eu ou aquele Raiden está ficando insuportável? Não discordo de você, mas é um problema do futuro. Vamos resolver o de hoje. FIGHT! Ainda deseja mudar? Pois vou enviar você para o seu túmulo. Pega! 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 Pega. 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 Resolvido. Dois de cinco. É o progresso. Agora para o seguinte. Vocês viram isso? A força vital dele alimenta a energia dos portais. Se o matarmos, todos os portais vão se fechar. Esses lacaios petulantes me cansam. Vamos acabar com eles. Fight! A sua chama vai ser apagada. Foi. Foi muito bom. Fui. Não ter medo. Fui. 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 Não. Fogo e gelo são inúteis. Se machucou? Eu nunca estive melhor. Tolos, seu feitiço só funcionou porque me pegaram desprevenindo. Não vai acontecer de novo. Fight. 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 Vai acontecer de nada. Fight. Fight. Tchau. A alma dele é nossa. A alma dele é nossa. A alma dele é nossa. Você conseguiu. O exército está preso. Todos os outros reinos desta linha do tempo estão seguros. Não se esqueça, Raiden. Nós arriscamos nossas vidas para cumprir isso. O que não teria sido necessário caso não tivessem conspirado com o outro Shang Tsung. Eles vão lutar até o último momento. Venha. Temos que ajudar os outros. Está pronto para começar a busca? O suficiente. Que haja outras linhas do tempo e titãs para encontrar. Geras? Liu Kang? Calma, Kitana. Você está entre amigos. O que houve? Onde eu estou? Muito longe de casa. Em outra linha do tempo, para ser mais preciso. O quê? Você também é... Um guardião do tempo? Sim. Nós dois? Como isso é possível? A batalha pela Ampulheta de Crônica rasgou a trama do tempo. Onde antes havia uma linha do tempo, agora são muitas. Cada nova linha do tempo contém um resultado possível da batalha. Na minha, eu virei o guardião do tempo. Na sua, foi você. Em outras, pode ser Jade, Sindel, até Keino. Há infinitas possibilidades. Se uma linha do tempo gerou várias, e nós dois fomos parte dela, então, você é meu Liu Kang. A mesma pessoa que batalhou contra você no pátio de Shang Tsung, que lutou ao seu lado no Coliseu. que sorriu de orgulho quando você se tornou Kang de Exoterra. Por que o destino sempre conspira contra nós? Para nos negar os mais simples prazeres? Eu não sei. Talvez em uma das muitas linhas do tempo, eles sejam nossos. Quem me dera ter sido trazida aqui pra isso. Mas, aposto que se trata de algo muito sério. Qual tarefa nos espera? Eu vou contar. Mas primeiro, vamos reunir mais de nossos velhos amigos. Shang Tsung, um titã. Ou o poder da ampulheta? Sim, Kung Lao. Ele ameaça todas as linhas do tempo. Ele não sabe que existem outras, além da dele e de Liu Kang. Por ora. É só uma questão de tempo. Eu achei que minha vitória contra a crônica encerraria o eterno ciclo do combate. Infelizmente, ele recomeçou. Não temos escolha. Devemos deter Shang Tsung. Os milhões em minha sociedade da Lotus Branca nos ajudarão, se necessário. Obrigado, meus amigos. Ele está aqui. Liu Kang, você encontrou aliados? Titãs aliados, na verdade. Como pude ser tão cego? É claro que não há apenas nossas duas linhas do tempo. Retorne para a sua, Shang Tsung. A sua tentativa de fundir linhas do tempo falhou. Sim, seus camaradas se provaram engenhosos. Sendo assim, eu me resigno a simplesmente destruir sua linha do tempo. Saber que existem outras para conquistar torna esta escolha mais aprazível. Após eu destruir sua ampulheta, sua linha do tempo cessará de existir. Será muito prazeroso acabar com você uma última vez. Eu conheço você. Seu estilo. Sei o que você vai fazer antes de você. Igualmente. Espero que nossa vantagem seja decisiva. Fight! 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 Por que não volta pra sua linha do tempo? Por que não volta pra sua linha do tempo? Por que não volta pra sua linha do tempo? Por que não volta pra sua linha do tempo? Por que não volta pra sua linha do tempo? Por que não volta pra sua linha do tempo? Por que não volta pra sua linha do tempo? Por que não volta pra sua linha do tempo? Por que não volta pra sua linha do tempo? Por que não volta pra sua linha do tempo? Por que não volta pra sua linha do tempo? Por que não volta pra sua linha do tempo? Por que não volta pra sua linha do tempo? Por que não volta pra sua linha do tempo? Por que não volta pra sua linha do tempo? Por que não volta pra sua linha do tempo? Por que não volta pra sua linha do tempo? Por que não volta pra sua linha do tempo? Por que não volta pra sua linha do tempo? Temos que deter eles. Se essa ampunheta for esvaziada, essa linha do tempo será destruída. Recupere-se logo, meu amigo. Isso vai acabar com a sua linha do tempo exterminada. Seus momentos finais serão de tortura e muita dor. Eu não temo suas ameaças. Eu venci gêmeos muito piores do que você. Fight! Fight! É hora de quebrar a minha imagem. Me espi. Vamos lá. Voltem à sua linha do tempo, irmãos. Temos pouco tempo. A ampulheta está falhando. Então vamos logo com isso. Sejam boas, garotas, e matem eles, por favor. As suas ordens, Jansson. Eu e a Kitana lutamos com eles. Você salva a ampulheta. Sim, eu tenho. Tono. Não há como salvá-la. Eu não sei qual delas é pior. Ambas são reflexos deturpados de mim. Elas são abominações. Nenhum vai sobreviver a esta luta. Fight. O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso não acabou, Liu Kang. Tchau, tchau. Precisamos destruir o poder dele e impedi-lo de guerrear contra nós. Eu concordo. Mas Shang Tsung deve estar reunindo aliados como eu reuni vocês. Precisamos ser melhores do que ele. Reunir um exército incrível com todas as linhas do tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A ameaça que você representa acaba hoje. Tenta certeza, Liu Kang, que esta batalha vai terminar a seu favor. Só pode acabar desse jeito, porque em todas as linhas do tempo, o arco da história pende para a justiça. Será? Será? Nesta linha do tempo, é a mim que ela favorece. Veja, Liu Kang. O inferno, o inferno que lanço sobre você. O inferno, o inferno, o inferno que lanço sobre você. O inferno, o inferno que lanço sobre você. O inferno, o inferno que lanço sobre você. O inferno, o inferno, o inferno que lanço sobre você. O inferno! Não haverá misericórdia. 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 Uma nevasca de dores que aproxima. Não haverá misericórdia. 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 O Ninguê não se sairia. De nada. Vamos. Não pode... Vou pintar esses degraus com o seu sangue. Pintar esses degraus com o seu sangue. Tchau! Tchau! Vou te enterrar a neve. FIGHT! 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 Ajude-me, Quan Chi. Sushiro! Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra... Não! Meu Deus! Tchau! Tchau! Test your might! Tchau! Tchau! Rápido, Sub-Zero! Você está quase lá! Eu vou te dar o gelo! FIGHT! Id pour isto! Leia! Tchau! Segura! Fאן! De qualche preventing to reach h Tube. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Suas defesas falharam, Shang Tsung. E isso acaba aqui. Não, eu acho que não. Entenda, feiticeiro, que você causou a própria destruição. Sua ganância e seu ego foram novamente à sua ruína. Não temos escolha a não ser destruir você. É você quem será destruído. Você e os seus seguidores. E quando vocês morrerem, as linhas do tempo serão minhas. Sua ganância e seus seguidores. Sua ganância e seus seguidores. Sua posição é precária. Se quer sobreviver, deve se render. Sim. A pergunta que deve fazer é... Se Liu Kang não consegue nos matar, como você conseguiria? Fight! A pergunta que deve ser pua. A pergunta que deve ser destruída. Para o que deve ser destruído. E eles me chamavam de escolhido É uma honra Liu Kang Quero encerrar isso Você fez mais do que o suficiente Agora eu vou acabar com isso Eu espero nunca mais olhar pra você Isso não é nada bom A linha do tempo Sem Shang Tsung para segurá-la Ela está desmoronando Você tem que voltar a sua linha do tempo Antes que esta desmorone Obrigado pela ajuda, Sr. Zé Espero encontrar você de novo Estou te falando As locações que a gente encontrou aqui são o bicho Olha só pra isso Você não acha que as cores do arco-íris nas montanhas tem a cara da exoterra? Não acredito que você contará a nossa história Sobre como derrotamos Shang Tsung O estúdio acha que é ficção e não fatos Mas caguei baldes O que importa é o tamanho do orçamento E você será a estrela, não é? Nada Estou atrás das câmeras Roteiro e direção Está na hora de deixar alguém mais jovem e bonito brilhar De falar Incluir papéis pra todos Se quiserem Nós? Na tela? É, são umas pontinhas Mas sabe o que dizem Não existe papel pequeno Obrigado, Johnny Mas temos que recusar Mas Raiden Os novos iniciados chegam amanhã Devemos retornar ao Ushi Pra começar o treinamento deles É claro Você tem razão E aí, o que me diz, Takahashi? Está faltando um espadachim cego E nenhum ator faz o que você faz Eu adoraria Mas meu trabalho pra restaurar os Tyre está dando frutos Não posso parar agora Você, eu sei que não vai rolar Você sempre parece o culpado De fato, Johnny Cage É exatamente por isso que eu preciso ir Pra Exoterra, orientar a Imperatriz? Entre o pai e a irmã Milena já está sendo muito bem aconselhada E com os feiticeiros e o general aprisionados Seu reinado não tem o que temer Há algo errado, então? Estou simplesmente reforçando nossas defesas Como você sabe Li Han e seus Lin Kuei Abandonaram os postos de guardiões do plano terreno Seu irmão, Kuai Liang, concordou em iniciar um novo clã O Shirai Ryu para substituí-lo Então, tenho que ir pra ajudar Tem algo que possamos fazer? Ainda não Mas eu vou chamar todos vocês quando chegar a hora Senhora Bo Mais uma vez, você serviu uma ótima refeição Bondade sua dizer isso Aproveite o resto da sua noite Obrigado A todos Serviram um bem Como campeões do plano terreno Não, Liu Kang Obrigado você Cuidar desse serviço Mudou totalmente o arco das nossas vidas Eu estou feliz Certo, cavalheiros Se já terminaram Ainda há uma coisa a ser feita Qual de vocês vai pagar a conta? Eu não Eu ainda tô no vermelho Por causa da sentor Tá com a burra cheia, hein, Takahashi? Um bastante Sabe que quem convida dá banquete E fomos... Acha que temos dinheiro? Os reinos estão em boas mãos A partir disso Ah, olha pra ele. E se desesperando, um verme se debatendo. Todos que lutaram hoje foram destemidos. Se eu não tivesse visto, teria achado que seria impossível. Tantas e tantas linhas do tempo disputando o combate. A morte, o sangue, o caos. Sim, Lord Havik. É uma pena que tenha sido tão rápido. Na próxima vez, não será. Ah, olha pra ele. Ah, olha pra ele. Ah, olha pra ele. Amém.